Cuidar da saúde das pessoas não é só um trabalho, mas uma vocação. Um dos encarregados dessa tarefa é o médico, profissional responsável por descobrir as enfermidades que afligem os pacientes, dando suporte e tratamento adequado. Os médicos podem ser generalistas, que são aqueles que não se especializam em nenhum campo específico, ou podem se debruçar sobre determinadas áreas, como cardiologia, pediatria, dentre muitas outras especialidades. Além de ter uma boa formação e buscar atualização constante, o médico deve promover uma relação de confiança com seus pacientes. Diante de tantos desafios, esses profissionais merecem o reconhecimento. O Dia do Médico é celebrado em alusão ao Dia de São Lucas, Santo Padroeiro da Medicina. 18 de outubro, Dia do Médico. Homenagem da Assembleia Legislativa.